Vamos subir o hino do Vasco! Vamos todos cantar de coração A cruz de Malta é o meu ventão Eu vejo o nome do herói do português Vasco da dama, tua dama sem se vir Tua imensa torcida é bem feliz Norte e sul, norte e sul deste Brasil Tua estrela na terra brilhar e dormir no mar No atletismo és um braço No remo és imortal No futebol és um braço De união Brasil Portugal No atletismo és um braço No remo és imortal No futebol és um braço De união Brasil Portugal Vamos todos cantar de coração A cruz de Malta é o meu ventão Eu vejo o nome do herói do português Vasco da dama, tua dama sem se vir Tua imensa torcida é bem feliz Norte e sul, norte e sul deste Brasil Tua estrela na terra brilhar e dormir no mar Todos cantar de coração Tua niveranda é o meu ventão Tua imensa torcida é bem feliz Tua imensa torcida é bem feliz De união Brasil Portugal O Brasil é chum prazo, o correndo é de volta O principal é chum prazo, de unirão Brasil com o pau O Brasil é chum prazo, de unirão Brasil com o pau O Brasil é chum prazo, de unirão Brasil com o pau